Pra você que tá ligado, aqui quem fala com vocês é o Spirlandelli, jovens, e voltando aqui com The Thinking City, no seu 25º episódio, né, nessa cidade decaída de Oakmont. Estamos aqui de volta com o nosso querido Charlão, e é o seguinte, jovens, vocês viram que no episódio passado a gente parou no hospital, mano. De repente aconteceu umas paradas muito loucas, a última cena que eu me lembro, na verdade, é do Ebernaut, se aproximando do corpo do Charles, e a gente parou no hospital. Então a gente tá voltando aqui pro hospital de Oakmont agora, de Santa Maria, na verdade, né, pra tentar falar com o Johannes, galera, tá? Por incrível que pareça, muito estranho o Johannes estar aqui de volta, vamos tirar algumas informações com o molecote, né, velho? É, eu acho que não é da sua conta, né, meu filho? Não tem como a gente falar pro cara, porque... Esse cara é muito estranho, né, velho? É, cadê minhas coisas, né? O que aconteceu com a Harriet, onde ela está? Ah, ela está aqui no hospital, no morro. Estão brincando, mano. Não, mano, não é possível que a Harriet morreu, velho. A gente tinha informações cruciais pra avançar na história, através dela. Nossa, é bem chatinho, hein, pi. Por que a pergunta, mano? Por que a pergunta, filhão? Esse cara vai ter que se explicar, óh? Esse cara vai ter que se explicar, óh? Esse cara vai ter que se explicar, óh? O que você sabe sobre a S.E.A.L.? O que eu posso dizer? Reconhecer informação é algo de um hobby de mim. Não foi isso como você e eu primeiro nos conhecemos? Em qualquer momento, quando você recuperou a S.E.A.L., venha me encontrar no meu teatro. Eu vou ter um plano de ação pronto. Aqui está a adressa. Adeus. A Avenida Vinlândia, mano, a gente nunca foi nessa avenida, né? Acho que vai ser a nossa primeira visita nessa avenida, mano. Cara, esse maluco é muito... Não sei o que eu falo dele, mas ele é muito sacana, né, velho? Muito misterioso. Enfim, vamos lá, né, jovens. Eu acredito que eu fui rescatado por um estranho. Você conhece quem ele era? Ah, vamos ver. Você é Reed, certo? Hum, isso é engraçado. Ele foi um regular de nós. Um regular? Sim, o nome dele é Billy Drunnan. Vamos dizer que ele gostou de beber um pouco. Ou seja, o que ele gostou de beber um pouco. Se isso é algo. Tchau. Tá, beleza, galera. Subcuidados médicos, alcoólatra. Uai, mano. Será que ele pode estar... Deixa eu ver aqui. Tá, vamos dar uma andada na... Pera aí. Departamento de Polícia é uma boa, né? Porque ele falou que o cara, apesar de pequenos delitos, ele sempre sai fora, né? Então, eu acho que... Então, eu acho que... Vai ser uma boa a gente dar uma passada no Departamento de Polícia ali agora. E resolver essa parada, tentar descobrir alguma coisa sobre. Caso contrário. A gente volta. Mano, esse Johanis tá me deixando muito... Sei lá, mano. Com a pulga atrás da orelha, velho. É aquilo, né, velho. Desde o começo do jogo, né? Tá confiando em algumas pessoas e... E as pessoas tá meio que surpreendendo a gente, né, não? Só falta surpreender o Robert, né? O Thog Morton. Vamos atrás desse cara que resgatou a gente. E com certeza ele deve saber mais informações a respeito do que que aconteceu, né, velho. Porque... Uma coisa que eu não tô lembrado direito, galera, é se realmente o Charlão conseguiu meter a mão no silo, mano. Não sei se ele conseguiu tirar o silo do negócio lá, tá ligado? Mas vamos lá, né, velho. Departamentinho que não chega, hein? Beleza. Bom, vamos lá. Como sempre, né? Beleza, bom samaritano. Acredito que seja pequeno os delitos, né? O cara dava trampo na cidade. Instrumentos de crime com pasta... Não. Não. Ah, tá, galera. Tô esquecendo de um pequeno detalhe. É... Deixa eu ver aqui. É, tô esquecendo de um pequeno detalhe. Uma coisa que... É porque não aparece o livrinho laranja do lado ali, então não tem nada pra gente investigar por aqui, não. Normalmente o livrinho laranja aparece do lado ali. Então quer dizer que a gente consiga investigar alguma coisa aqui. Mas aqui, pelo menos na delegacia de polícia, não tem nada. O livrinho laranjinha, tá vendo? Vamos ver o negócio aqui. Deixa eu pensar. Ah... Vamos voltar ali. Deixa eu ver o negocinho. Se a gente pesquisou... As evidências certinhas. É. Nada demais. Vamos lá. Bom, é o seguinte, galera. É... Vamos dar uma voltada lá no... Ele aparentemente é um alcoólatra e esteve sob cuidados médicos muitas vezes nos últimos meses. Tá, mano. Então a gente vai ter que voltar no hospital. Foi meio que um vacilo meu aqui, né? A gente vai ter que voltar no hospital e usar... Os arquivos de investigação. São em evidências a partir desse hospital, tá? Não do sanatório que eu tô falando. A partir do hospital Santa Maria mesmo. Vamos voltar lá então. Dá uma viagenzinha rápida. Nossa, essas lupazinhas verdes aqui dão um ânimo, né, velho? Quando não se vê lupa verde... Ai, velho. É frustrante. Pegar a viagem rápida aqui. A gente vai lá pro hospital Santa Maria. Que aí a gente já coloca essas evidências lá e vê o que a gente organiza. Opa. Colocando errado aqui a parada. Beleza. Acordei no hospital como eu vi ali o conhecido Johannes van der Berg. Me encarando, né? É o selo de Stigonar. O selo é esse que é muito estranho, né? É isso, sinistro. O negócio é bem bizarro. Bom, vamos usar os arquivos aqui. Aí, ó. Bom, acho que paciente, né? Após a inundação, acredito que terapia. É mais lógica, né? Bom, ó. Paciente William Billy Drunon. Nascido em dia 15 de nove de 89. Diagnóstico Alcoolismo e Cirrose. Desempregado cliente costumeiro do bar Sete Carvalhos. Levado ao hospital múltiplas vezes por intoxicação potencialmente fatal. Billy Drunon. Sete Carvalhos, você está ligado, né, mano? A gente conheceu o barzinho lá do Sete Carvalhos recentemente. Então, logicamente, que é pra lá que a gente vai, né, galera? Ó, paciente. Tá, levado ao hospital. Vamos marcar ele lá já. Uma viagenzinha rápida logo ali do lado, hein? Maravilha, velho. Não dá pra gente ir lá. Já vamos usar a viagem rápida aqui na cabine. Aqui já tem uma cabine telefônica aqui em frente do bar lá. A gente já resolve essa parada. Esse cara vai ter que dar muita explicação, hein, velho? Muita explicação. Oeste do Porto da Salvação, beleza. Depois que descobri no Templo de Dagon, não posso continuar sem ele. Preciso encontrá-lo, beleza. O que será que esse selo oferece, hein, galera? Será que abre um portal pra alguma dimensão? Alguma coisa do tipo? Ou a gente põe um fim nessa... Opa! A gente põe um fim nessa... Billy Drunnan, eu acho. Com a droga de você. Ah, é você! Bom ver que você está fazendo melhor. Eu disse que eu dou você um debt de gratidão por trazer-me para o hospital. Ah, não era nada. O bom livro diz que ajuda a seu neighbor. Não ia deixar um homem para se desligar, não era? E toda a comissão, parece que eu perdia algo. Ah, onde que está então, filho? Ah, quem fez? Tau que dizer. Mas eu posso te fazer um melhor. Eu encontrei você no Calmshore. Você estava em um lugar ruim, então eu não me liguei para procurar grandes, rostos objetos. Se você derrubou, talvez ainda está lá. Eu vou te dizer onde ir. É perto. Decent vista, também. Bem, eu acho que é valido a possibilidade. Obrigado. Espere, é isso tudo? Tudo tem o seu preço, né? Vai, vamos pagar, mano. Uma muniçãozinha, né? Fazer o que, né? É claro, eu lhe devo uma. Uma munição. Belezinha. Uma ledeto. Olha só. Nova localidade, Costa Tranquila, largado na Costa Tranquila. Onde será que essa Costa Tranquila está, mano? Norte do Velho Bosque. Opa, Costa Tranquila. Esse aqui já estava meio novo aqui, né? Porque eu não tinha visto esse ícone ainda. Vamos na Costa Tranquila. Já resolvi essa parada, galera. Tô achando muito estranho isso aí, velho. Cadê o Ebernaut? Cadê a professora Doug? Não é possível. Não é possível. Lugar bizarro, hein? Ah, os moledezes. Ah, os moledezes. Vamos descer. Estranho esses bichos aqui, né, mano? É por causa da missão. Merda. Aê, ó. Estamos aprendendo a combater com essas praguinhas, né, velho? Beleza. Pelo que parece, é a área de investigação, né, galera? Dá uma olhada. Caramba, velho. Que adaga louca, né, mano? Parece que ela tem a cabeça de um cuchulho ali, né? Tá, pelo que parece, é na espadinha, na adaguinha aqui mesmo. Vamos dar uma olhada. Mano, esse Ebernaut, ele é pilantra, né, velho? Esse cara tem muita coisa pra explicar também, né, mano? Se bem que não tem explicação não, meu irmão. Descer bala no cara. Ó, melhor correr pra mansão, velho. Nova pista do Palácio da Mente. Vamos dar uma olhada nesse Palácio. Outro pesadelo, minha cor, duas visões estão piorando. Ebernaut tem o silo. Não. Ebernaut Blackwood agora tem o silo de Stigonar. Nossa, galera. É, pelo que parece, então, a gente vai ter que caçar a mansão desse cara, né? Que falou que tava fugindo pra mansão dele. Pelo que parece, tem mais investigação aqui, velho, pra gente fazer. A lupa tá branca. Relatório dos pescadores. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tô tentando achar, galera. É, coisas relacionadas ao Ebernaut. Se a gente tem endereço dele, alguma coisa do tipo. Porque ele falou sobre a mansão ali. E a gente não tem nenhum documento referente a isso, né? Não. Infelizmente. Mas vamos lá. Bom, será que aqui a gente já olhou tudo? Tô encanfufuado com essa adaga, velho. Não é possível. Opa! Rapaz, o cara... A prova de que ele tava invocando o monstro mesmo, mano. E nós protegemos o cara, hein. Só que aquela EOD também lá tem que ser... Massacrada. Póvora. Póvora. Nada mais além disso, será? É, gente. Já saiu da área da investigação ali. Vamos voltar pra lá. Alguma coisa ainda tem, galera. Finalmente, né? Achei a parada aqui. Tô viajando aqui, olhando o cenário. Mano, essa é a voz do... Aparecendo a voz do... Do Pingaiada, mano. Do Bruni. Caramba, velho. Bom, acho que começou tudo saindo do mar, né, velho? Logicamente falando, né? Tudo partiu daqui. E seguiu adiante aqui, né? Por último aqui. Beleza. Hum, conclusão, mano. Principais evidências coletadas. Uai, mano. Nem todas foram coletadas. Não é possível, né, velho? Ai, meu irmão. Manicado que é essa adaga, hein? Pelo amor de Deus. Opa. Um ponto de conhecimento. Aí, jovens. Aí sim, ó. Tamo melhorando, hein? Na busca das evidências que a gente coleta. Seguinte, mano. Vamos voltar lá e conversar com o Billy, né, velho? O Drunum. O Pingaiada do Barzinho lá que sabe... Que vai ter que explicar, né? Vai ter que saber explicar muita coisa pra gente. Olha lá. O Billy Drunum não é um bíbedo qualquer. No fim das contas, ele atacou o Ebernote Blackwood enquanto me resgatava do templo. Blackwood conseguiu fugir levando o selo de Stigonar com ele pra sua mansão. Drunum pode saber onde ele está. Então a gente vai voltar no bar e vai perguntar pro Drunum. Pra ele falar o que que ele sabe, né, mano? Às vezes o cara sabe muita coisa e tá ocultando muita coisa, o pirralho. Vamos dar uma olhada lá no maledeto. E aí, galerinha? O que vocês estão achando os top 10 aí? Vocês viram, né? Top 10 de agosto, mano. Vai ter jogo louco pra caramba, hein, velho? Nossa, só jogo louco. Lembrando, galera, que a Play Shop Games e a Infinity Games, elas são parceiros oficiais aqui do canal, tá? E vocês podem comprar jogos por lá também, mano. Então fiquem lá, vão ter. Cadê o maluco que não tá aqui, velho? Onde foi o Billy Drunning? Eu pensei que você disse que ele estava aqui. Ah, filho de Deus. Ele estava lá um momento atrás, escraibando algo. Eu acho que o seu tabu já se tornou mais maior. Qualquer coisa mais? Você é local. Você pode me lembrar de onde encontrar o Manor de Blackwood? O Manor? O que você quer com ele? Ele foi feio desde que o Blackwood foi deixado. Você está planejando um heistro? Eu sou um investigador privado, senhor. Eu tenho pagado para ser melhor do que isso. É, o que o Manor de Blackwood foi procurado. Top de uma pãe de Grimhaven com um milhão de dólar de vista. O Manor de Blackwood foi procurado. O que eu sei é que, em algum momento, em torno da pãe, a família apenas se tornou e se tornou. em torno da pãe de Grimhaven com duas famílias. As Brimhaven e o que permaneceram das marcas também. É bem estranho. Você acha que eles tinham algo a ver com a floresta? Pode ser. Ou talvez eles só veem que o vento foi voando antes do resto de nós. Eu não vou te manter. Beleza, mano. Olha só, mano. Gente, olha só a parte forasteira. Mansão Blackwood. Nova localidade, né? Beleza então, né, jovens? Vamos lá, né, mano? Mansão Blackwood. Algo que, por sinal, eu estou achando que... Vai ter muito mistério por lá, hein? Muita coisa pode acontecer, vocês estão ligados, né? Mansão Blackwood. A gente vai ter que usar aqui uma... Vamos usar a viagem rápida. Ele é logo perto aqui também. Não muito, né? Gosto de dois pacientes aqui. Vocês viram que a lupinha está branca? Depois a gente dá uma passada ali para deixar essa lupinha verde. São pequenos detalhes que, às vezes, galera, no decorrer da jogatina, com a correria para a gente avançar na história, e eu acabo deixando para trás. Mas a gente vai voltar para ativar essas lupinhas verdinhas e fazer as missões secundárias também. Deve ter muita missão secundária da hora, hein, velho? Muita, galera. Lembrando, galera, que as missões secundárias, quando eu fizer aqui no canal, eu não vou numerar elas, tá? Porque são missões secundárias, não é um segmento que a gente está... está fazendo, porque... Tipo, eu estou em episódio 25 aqui, mas eu posso estar fazendo uma missão secundária lá perto do começo do jogo, que está ativa para fazer, e eu ainda não fiz. Então eu não vou numerar elas, não. Pois bem, vamos lá, né? Se ele era o Cyclops ou o Ciclops. E vamos ver o que a gente descobre nessa maledeta mansão desse cara, né, velho? Dá uma olhadinha aqui, que eu acho que é... É área de perigo, hein, galera? Acho que a gente pode... Descer aqui rapidão e vazar. Opa! Ai, que maravilha. Eu vou pegar os itens ali rapidão. Nossa, que sorte, velho. Não, não dá para passar. Ah, não, dá sim. Dá uma passaginha logo aqui nos fundos. Beleza, hein, galera? Vamos lá nessa mansão sinistra dos Blackwood. Vocês lembram que aquele carinha que a gente doou batata para ele no episódio recente, ele falou para a gente não confiar nos Blackwood, né, nos Throgmortons. Caramba, velho. Ai, que merda, né? Vamos vazar daqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O pobre chão não chegou longe. Tem uma visão pra gente ativar o que parece, né? Opa Cadê os bichinhos? Sumiu, véi A casa do cara é cheia de portal, galera Ele sabe de visões, né? Mas o cara não imaginou que a gente sabia também E muito menos que a gente ia vir aqui Galera, seguinte, a gente vai adentrar aqui Tá? Vai tirar algumas dúvidas aqui nessa casa Eu acredito que tem muita coisa pra gente explorar Muita coisa sinistra mesmo, olha O símbolo, mano Mansão Blackwood, finalmente chegamos Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá? No próximo episódio eu continuo aqui Pra gente ver o que que pega nessa mansãozinha aqui dos Blackwood Ih, mano, eu tô doidinho pra pegar esse Ebernaut Que ele tem muita explicação pra dar pra gente, galera Enfim, jovens, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, não esquece Do likezão Que ajuda muito o crescimento do canal Beleza? Nossa, no meio da lata, rapazão E claro, né, galera Vocês não podem esquecer também Se você quiser ficar antenado aí sobre os jogos Do mês de agosto Tanto pro Playstation 4 e pro Xbox One Ah, maledetos Ou pro PC ou pro Nintendo Switch Fiquem ligados, tá? Aqui eu postei o vídeo Dos top 10 aí De agosto Vamos dar um Um só, molecote Aponta a cara aí Sumiu E aí, galera Um grande abraço Tudo de bom sempre E até o próximo vídeo Tamo junto Ah, ele desceu, velho Malditos Deixei lá